J. James, áudio e vídeo J. James, áudio e怎樣 E quando chegou, mas que sabe a me estrangei Eu sei como a mentira, mas eu sei o que eu fiz Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela é E fim de semana chegou E eu já tô vendo a mentira, tá no meio do viveiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Só que eu não imaginava o que ela é Ah, que chamei ela pra dançar E a sua vida da dançar E a sua vida da dançar E a sua vida do viveiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar Chamei ela pra dançar E a sua vida do viveiro E a sua vida do viveiro Cheguei pertinho dela, chamei ela pra dançar E a sua vida do viveiro 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 J.Jane, áudio e vídeo Vem, 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 vem E eu venho me filmar nas teclas Ao vivo Vem, 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 vem Vem, 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 vem Beijar na boca pra valer Depois de levar a mulher na bala do meu apê As patricinhas gostosinhas do pé que a gera E depois de tudo isso eu sou teu povo mau Vou nas aras beijar na boca pra valer Depois de levar a mulher na bala do meu apê As patricinhas gostosinhas do pé que a gera Eu sou seu professor, eu sou seu povo mau Não adianta correr e se esconder Eu vou levar a mulher na bala do meu apê Não adianta correr e se esconder Eu vou levar a mulher na bala do meu apê Mulher energética, guia rosa E a ré de bom, brinda rosa Mulher baladeira, só cachaça E a ré de bom, brinda rosa Embriaga, bolha baladeira Embriaga, bolha baladeira, só cachaça E a ré de bom, brinda rosa Eu sou sofrido com o Eu sou ele Nós carezinhos, nós de Aosunks Eu sou seu professor Eu sou seu Tem vários tipos de mulher, tem lá no meu apelo Mulher energética, via asa, via Red Bull Viva asa, mulher da bandeira, são cachaça Via mulheres, vibriaga, mulher da bandeira Via mulher, Red Bull, viva asa, mulher da bandeira, são cachaça Via mulheres, vibriaga, são cachaça Via james, áudio e vídeo, vem dançar Vem dançar, vem dançar, vem e vem e vem E a periquita boa E vem passando no pau 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 E a periquita boa E a periquita boa E a periquita boa E a periquita boa E vem passando no pau E vem passando no pau E vem passando no pau E a periquita boa A casa da academia vai passando aí, ela é igual solta A casa da academia vai passando aí, ela é igual solta de paz Ai, ai, picha boa do caralho, ai, ai, picha boa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, é boa de peito também E eu disse ai, ai, picha boa do caralho Ai, ai, picha boa do caralho Ai, ai, picha boa do caralho Ai, ai, picha boa E a casa da academia vai passando aí, ela é igual santa Ela é boa de perna, ela é boa de bunda, ela é boa de peito também E eu disse, ai ai, vicha boa do carai Ai ai, vicha boa do carai Ai ai, vicha boa do carai Ai ai, vicha boa Ai ai, vicha boa